Olá, como estamos? Sejam todos bem-vindos ao canal Vambora de Notícias, sim, trazendo pra vocês as novidades dos turcalhadas, como eu costumo brincar com todo o respeito, amor e carinho, né, dos nossos turcos aqui no canal. Vamos começar com Serenay Serikai, que compartilhou aí nos últimos dias uma foto com seu namorado, o Mert Demi, que é um cantor. Pela primeira vez ela compartilhou foto com ele, feliz, né, a Serenay que acabou de completar as filmagens da segunda temporada da série de TV, You Came and Passed, onde ela terminou agora o seu trabalho e saiu um pouquinho de férias com seu amante, eles falam amante, né, diria assim, namorado, né, Mert Demi. Então, a gente curte aí as fotos do casal que parecem estar bem felizes e a gente deseja bem felicidade ao casal, né, vida longa para Serenay e Mert. Vamos seguir aqui, seguir falando também de um novo casal aí pintando na área, Sila, Sila Tocou, né, e um influenciador digital muito famoso chamado Atá, Atá, Ai e o Dias, né, então fotos deles aí, uns flagras dos dois, numa festa de casamento. Bom, vamos aguardar, né, vamos ver se isso aí vinga mesmo ou não, porque a Sila nos últimos tempos tem namorado bastante, né, mas a gente torce pela felicidade do casal, vamos ver. É isso aí, vamos seguir falando de Festival de Cinema de Veneza, as últimas notas e informações que a gente tem de lá. Eu trago para vocês aí as fotos da atriz Aislihan Balbora, que tem chamado bastante atenção, lindíssima aí, desfilando no tapete vermelho, como vocês vão ver aí no vídeo, dando uma desfilada da sua beleza. É isso, né, levando a beleza aí da Turquia para todo mundo. Nós vamos falar agora de Brian Srikol, que ganhou o prêmio, como vocês sabem, como o melhor ator internacional, o prêmio Kine Awards, realizado na cerimônia ontem à noite. Ele caminhou no tapete vermelho, ele foi recebido com grande carinho e interesse pelos seus fãs, ele tirou fotos, ele deu autógrafos, né, enfim, ele foi super bem recebido por lá e viu quão grande isso é o número dos seus fãs. E durante o evento ele fez um discurso, onde, resumindo aqui com as minhas palavras, ele diz que se perguntasse para ele nos primeiros anos que ele começou a carreira, que ele estaria lá ontem, né, recebendo esse prêmio, ele não iria acreditar. Ele disse que durante todos esses anos ele tentou se melhorar como ator, né, e durante esses anos ele tentou manter a verdade e a sinceridade no trabalho. Ele diz assim, a única coisa que não mudou, né, daqueles tempos quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei, é que eu continuo sendo a mesma pessoa, né. Este prêmio é uma recompensa de tudo aquilo que eu passei para chegar até aqui, né. Gostaria de agradecer a todos os representantes do Kine que me consideraram digno deste prêmio, né. Ele é maravilhoso, o Ibrahim tem uma carreira cinematográfica muito extensa, vários papéis, vários filmes, Netflix, séries, dizes, como eles falam, né. Então, ele sim é digno de receber esse prêmio e a gente parabeniza ele aqui e deixa aí com vocês o vídeo, como vocês veem, dele recebendo esse prêmio, sendo aclamado, né, sendo bem recebido por lá. Por enquanto eu fico por aqui, mas se eu souber mais novidades, coisas interessantes, que eu sei que vocês vão gostar, eu volto. Também temos daqui a pouquinho vídeo de tarô no canal, sim, vamos fazer resumo da semana e previsão para a próxima semana dos nossos queridinhos, tá bom? Fiquem comigo, um beijo, tchau, tchau. Fiquem comigo, um beijo, tchau, tchau. Fiquem comigo, um beijo, tchau, 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 tchau. Que lindo, sim, tchau, 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 tchau. Que legal, a seco de novo, e também mais um pouco mais a flor. E um pouco de som chợ, sim, também, um pouco mais de olho.